Ela tentou convencer o sargento que a plantinha é verdinha, a plantinha do Bob Marley é boa, mas tomou uma resposta avassaladora, vamos conferir. Uma parte do dedo é melhor não usar, né deputado? Você que sabe. Pode usar? Pode, claro, pra mim é a minha marca registrada. Pode usar sim. Você vem conversar comigo, você devia me conhecer antes, então. Eu sou o sargento Faúr. Eu hoje conversa com o deputado sargento Faúr, que durante 35 anos foi policial militar e hoje está aqui na Câmara dos Deputados. Não entendia muito sobre cannabis, cânhamo. Entender, eu entendo, mas... Pelo jeito ela entende, né sargento? Cannabis pra mim é maconha, então a gente... Eu tenho 35 anos de polícia, desde a mais tenra idade, trabalhando aí no combate ao tráfico de drogas, então eu tenho uma aversão bastante grande pela droga, pela maconha, pelo maconheiro também. Eu tô... Você pediu a minha opinião e eu tô dando aqui. Eu tenho bastante aversão, porque eu vi muitos usarem criminosos, vender droga pra criança, pra adolescente. Então a gente que é... Trabalhou a vida inteira, trabalhei em região de fronteira, pegando... A cara da repórter, parece que ela tá, tipo, não querendo concordar, né? Tão toneladas de maconha aí, o rachixe, né, que é o produto da maconha também. Então, tem uma aversão a isso. Então, você me abordou dizendo a respeito de estudos medicinais pra uso da cannabis. Tem uma aversão grande disso, uma dificuldade. Mas, assim como parlamentar, como pessoa humana, pessoa inteligente, Claro que eu vou, né, cada dia eu vou estudando o que que está de fato acontecendo, tem até... É, isso é outra coisa, né? Pra tratamento medicinal é outra pegada. Amigos que falam, não, tem que dar uma olhada, porque é pra epilepsia, pra não sei o quê. Claro que eu quero o bem do povo, mas só que é o seguinte, Não quero que seja usado uma eventual liberação desses produtos como subterfúgio Pra vagabundo ficar fumando maconha, ficar cometendo crime. E o que é pior, pessoas incautas, jovens incautos, usarem como porta de entrada pra drogas mais pesadas. Porque é uma realidade, eu já vi, eu tenho 58 anos de idade, trabalhei 35 na polícia, já vi aquele jovem... Tá bem pra 58, hein, sargento? Inocente fumando um cigarrinho, depois passou com um cigarrinho de maconha, Posteriormente caiu na pedra, cocaína, e vi morto numa esquina, morto pelo traficante, Pra de 30 reais que ele não conseguiu pagar, morre pra dar o exemplo. Então eu tenho, é um assunto bastante delicado pra mim, criado dentro das forças de segurança, Combatendo o tráfico de drogas. Boa. Agora, deputado, o senhor entende que existem propriedades medicinais na planta que podem curar, que podem... Ela tá com uma carinha de quem deu uma plantadinha, né? Trazer benefícios, melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes. Eu entendo que pessoas defendem isso, inclusive a medicina, em partes, né? Então eu entendo, não posso fechar os olhos pra essa realidade, mas eu volto a falar pra você, Qualquer projeto que eu me deparar como pauta na Câmara dos Deputados, que fale-se em liberação de plantio, liberação de consumo, Eu vou estudar bem pra ver se espertalhões, maconheiros, não estarão usando de modo... como subterfúgio. Então eu vou ficar bem esperto aqui, porque eu sou o sargento paúr, não sou besta, né? Eu não vou deixar o maconheiro passar a perna em mim com o meu voto, o maconheiro não vai fumar maconha, não. O professor sabia que o projeto de lei prevê QR Code por cada uma das plantas, É pra ter essa rastreabilidade, prevê também cotas de plantio, Pra que o Ministério da Agricultura tenha controle, enfim, todos os órgãos sanitários. Sim, nós vamos verificar tudo isso daí, ver se isso aí, de fato, vai ser efetivo, vai conseguir rastrear a planta, Eu não acredito muito, mas você tá me falando, então aí são assuntos que eu vou conversar, discutir com a minha assessoria, entendeu? Mas, volta a frente... Não consegue nem rastrear o tráfico, vai rastrear uma planta, fala sério. Exato, eu tenho ressalvas em liberação de qualquer tipo de droga, inclusive a maconha, Eu falei pra você, num papo informal, antes de nós começarmos a entrevista, De que eu conheço pessoas que usam a droga de forma recreativa e tem vida produtiva, conheço. Mas conheço pessoas que se deram muito mal usando maconha. Caíram em drogas mais fortes, hoje estão trancafiados em cadeias ou até mortos. É um assunto muito delicado pra mim, tanto que eu vou te falar pra você. Tempos atrás, antes da pandemia, a gente assinava as frentes parlamentares aqui na caneta. Então tinha uma mulher, parou eu com 12 frentes parlamentares. Frente parlamentar da agricultura, da segurança, eu fui assinando. A última era frente parlamentar para liberação da maconha. Eu falei, opa, aqui não, aqui pra você, essa eu não assino. Então foi isso. Olha, é putado. É, tá. Sim, foi eu que eu fiz pra ela. Você vem conversar comigo, você devia me conhecer antes, então. Eu sou o sargento faúr. Tudo bem, sargento. Excelente. Mas o importante é que o senhor se compromete a estudar o projeto. Me compromete a estudar, cara. Eu tô aqui pra isso. Todos os projetos são debatidos no parlamento, inclusive com as pessoas a favor e de contra. E nós, deputados, que estamos assistindo os debates, estamos ali assimilando pra na hora de falar, vamos votar, colocar o dedo sabendo o que está fazendo. Excelente, meus amigos. Deixe a sua nota de 0 a 10 para repórter... Para repórter, não, desculpa. Para o sargento Farrur por essa resposta. Aqui não, aqui pra você. Nem a repórter se segurou. E aí, gostaram da resposta do Farrur pra repórter? Ela tentou convencer o sargento que a plantinha é verdinha, a plantinha do Bob Marley é boa, mas tomou uma resposta avassaladora. Incrível, incrível o vídeo, meus queridos. E, meu amigo, você sabia que quem produz vídeos sem aparecer ganha, em média, 4 vezes mais do que 80% da população brasileira? Olha só, meu querido, existe um jeito de você se blindar, desgovernar o Lula e fazer uma renda extra em dólar. Eu vou te mostrar aqui na tela um resultado que eu estou tendo fazendo o vídeo sem aparecer. É um resultado que eu estou tendo em dólar, tá? Eu vou até clicar aqui, ó, no teclado, no F5. Pra ele recarregar a tela aqui, vai zerar, vai aparecer de novo. Pra você ver que esse resultado que eu tenho é real. E eu só estou te mostrando ele aqui, meu amigo, pra você ver que é possível, que existe um método aqui que eu vou te mostrar, que é possível você replicar, tá bom? Deixa eu abrir a tela do computador aqui pra você. Ó, é um resultado fazendo vídeo sem aparecer e essa estratégia é replicável, meu amigo. Olha só, esse aqui é um site de dentro de plataformas como YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, que pagam pra você postar vídeo. E você pode fazer sem aparecer. Eu estou te mostrando aqui só pra você ver que é possível e que é replicável essa estratégia. Olha só, receita estimada aqui, ó, com um único vídeo, ó, pode ver, ó, tá escrito aqui, ó, esse vídeo teve. Um único vídeo, ele deu essa receita aqui, ó, de 2.170 dólares até o momento. Eu vou clicar aqui, ó, pra você ver, ó, ó, eu vou clicar em visualizações e aqui. Agora eu vou clicar em F5, ó, cliquei, ele tá carregando de novo pra você ver que tá carregando ao vivo, viu? Tava em visualizações, agora eu vou clicar em receita estimada, viu? Só pra você ver, ó, como todo dia cresce o número de dólares, ó. Olha só. Dia 3, 2.035, dia 8, 2.068, dia 28, 2.139, dia 6, 2.156. Todos os dias ele pinga dólar. Eu tô te mostrando isso pra você ver que é replicável, tá? Fica aí que eu já vou te mostrar uma oportunidade que tem pra você. Então vamos pegar na calculadora de dólar o valor de 2.170 dólares, né? 2.170 dólares. O dólar hoje tá 5 reais e 3, subiu. Aí, ó, o Lula não tá segurando. Então a gente tem um total, até agora, com este único vídeo, tá aí na tela, meus queridos, ao vivo, ó. 10.900 reais, isso mesmo, com um único vídeo, 10.910 reais, meu amigo. Incrível, né? Eu tô trazendo aqui pra você uma oportunidade. Esse mercado de vídeo sem aparecer é um bolo gigantesco. É um mercado de 77 bilhões. YouTube, Facebook, TikTok e Twitter te pagam pra você postar vídeo. Você pode fazer uma renda extra de casa, postando vídeo sem aparecer, produzindo com inteligência artificial. E pra isso, eu quero te convidar pra você conhecer o meu método. Onde eu te mostro esse passo a passo. Como que você consegue, do zero ao avançado, usando inteligência artificial. Você não precisa narrar, você não precisa usar tua voz. É tudo um processo automatizado. Eu quero convidar você, pra você conhecer esse método de ensino que eu criei. É um treinamento meu, pra ajudar os inscritos aqui do canal. E pra você conhecer sobre esse mercado, basta você clicar no link que eu deixei aqui embaixo, no comentário fixado, ele vai te levar ali pra minha página. Ali tem um vídeo rápido, de apenas 10 minutos, te falando sobre esse método. E como que você pode entrar no nosso treinamento. E fazer parte desse time. E você monetizar também, melhorar tua rentabilidade. Ajudar a vida da tua família. Fazer uma renda extra significativa em dólar. Se tornando parceiro, como eu. Se tornando parceiro no YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Então, clica aqui embaixo, no link fixado. Você vai gostar, eu tenho certeza. Que você vai prosperar, aplicando as nossas estratégias ali. Bora? Vamos junto. Clica aí.